E fala galera, beleza? Voltor na área e dessa vez com controle desligado novamente Eu amo... Cara, vocês não tem noção do quanto eu amo quando meu controle faz isso, cara Vamos ver aqui que a gente desbloqueia aqui A Lamborghini, né? Mas a Lamborghini Murciélago do Wolf, né? Vamos começar por aqui por cima, né? Sprint circuit, checkpoint, né? Se eu não me engano começa por aqui Eu não quero começar já fazendo da maneira mais ousada e alegria, né, velho? Eu quero fazer primeiro da maneira certa, né? Até porque aqui estão os três canyons, né? Então a gente faz assim, então é sentido horário, né? A gente vai sentido horário e fecha aqui contra o Mano Darião E no primeiro vídeo de hoje, velho, a gente vai começar então nesse território Que temos circuito, sprint e checkpoint, mano Vamos começar pelo checkpoint, mano? Ok, depois a gente fica com a ajuda do Salmustella Vai ter cutscene, eu acho, hein? Será? Sim O que? O Nicky fez isso Ok Eu vou precisar de uma equipe que está motivada E é isso, velhos, voltamos aqui Será se? Vocês viram que eles precisam... Ele falou que precisa de... Como a Nicky veio para o nosso lado A gente precisa de um... Ele precisa, na verdade, né? De uns aliados mais dedicados E aí ele chamou o Wolf, Andy e Kenji para o lado dele, né, mano? Afinal de contas Agora é guerra, né? Mas alguém tem que avisar para o Mano Darião Que foi uma escolha dele, né, velho? E ser safado Aí não é culpa minha, mano Calma, jogo Tô chegando Jogo bobo, né, velho? Jogo bobo E bora lá Já não sei dar uma mexidinha no motor do RX-7 do Kenji no último vídeo Quem viu, né? Porque estava fogo na bomba, mano Estava difícil Eu não queria ter mexido Eu queria ter deixado os carros originais, né, mano? Vamos fazer o quê, né? Faltam dois checkpoints Oh! Beleza, agora é o último ali Que é para finalizar É isso, velho! Finalizamos a primeira corrida E vocês já sabem o que vai acontecer aqui, né? Você acha que você conhece essa cidade? Você não tem ideia o que está em contato para você So, é que você achou? Isso é cada um aqui Ou seja ou seja ou seja Mano Darião Já vai perder o primeiro território Eu não tô pra palhaçadinha mesmo Bora correr esse circuito aqui então, rapaziada Pra deixar ele mais à vontade Tal do Mano Darião E olha quem tá aí Kenjolas De Evolution Vai tomar um pau pro seu RX-7 Irmão, tô com ele aqui pra te humilhar Você não cansa de passar vergonha não Kenj, você é um motorista horrível Vamos embora, caralho Tu me fala onde tá o beco e não acelera Aí fica complicado, né Vambora Kenj é o último, velho O cara todo cheio de graça lá Porque tava com... Ah, mano Na moral Vamos atrás dessa rapaziada aí Vamos nessa, meu mano Os caras bateram, mano Vambora, meu mano Salmo Stella Que que é nóis, pô Ele riu porque eu encostei o carro, mano Eu tô, tipo, a 30 km dele, mano Ah, não, agora ele tá em sexto Incríveis 9 segundos atrás, só Caralho, o sal tá 5 segundos atrás de mim Eu não sei o que que ele fez, mano Mas ele conseguiu, mano Kenji Very easy, meu parceiro Very easy, ó Primeiro é nosso já, beleza? Ford GT já era Porra, mano, mas aí é foda, né, cara No meio do ataque lá, vocês vêm me atacar aqui É uma brincadeirinha de mau gosto, não acha, não? Não acha uma putaria, não? Tô no meio de um ataque sério ali Vocês vêm com essa palhaçadinha aqui em downtown, velho Que isso, caralho, velho? Não, pera lá, né? Porra, mas aí o jogo já começou a enlouquecer, né? Lamborghini Cara, o sal, ele tá em último, mano Ou o sal compra um carro novo ou nós estamos ferrados, velho Papo reto mesmo Não vai dar, não Deixa o sal pegar ali, aquele peco ali Caiu o sal, vem como? Vem a milhão já, ó É nóis, meu parça Tá correndo pra caralho o sal Vambora Caralho, ele bateu de novo, mano Como que ele consegue essa proeza o tempo todo, né, velho? De bater o carro no nada, velho Ah, porque ele tá batendo no nada, brother Não tem explicação, não Ah, eu acho que eu caguei aqui, hein, galera Pior que não Beleza, porra Aqui não tem espaço pra esses caras, não, mano Vamos agora pro que tá faltando Né, que os caras não param de me atacar Ah, vamos pro sprint, velho Olha só que bonito, cara Pô, a gente tá chegando já no final do jogo, né, mano E isso é maneiro pra caramba, mano Ih Ela tá ali, pronto pra dar início Agora é nóis, mano Bora Bacana, Sal, obrigado, tá Olhos abertos e você faz isso comigo Foi pra isso que você pediu pra eu manter meus olhos abertos, seu safado Ah, bacana, controle Obrigado, obrigado, de novo, viu Eu amo meu controle, velho Bora, 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 mano Não, caralho Ah, é, aqui já era Aqui já era, velho Ok, ok, side street, lá Ok, agora, ok Deixa o Sal e brincar lá com o cara lá Visto que o meu controle tá desigando e tá tudo acontecendo, né Não, aqui já era, guys É que nem que eu queira, velho Pô, mas assim, o que a polícia podia atrapalhar o cara ali é brincadeira também, né Mas não vai, né O Sal, o Sal, o Sal, às vezes, é uma piadinha de mau gosto, velho Porque ele tá tão preocupado em não correr E ficar esperando a gente Que ele esquece que o objetivo dele é correr, mano É só isso É só isso É só isso Vou pôr o cara Vem embora Apenas suas roupas Ok, duas problemas na sua esquerda Passa na esquerda Vai, salguei essa porra aí pra nós Eu atrapalhei o sal, velho Agora, veja, veja Ok, essa é a linha da esquerda Olha, veja, essa é a linha da esquerda Veja, veja Vamos, salzola, vamos Ah, foda-se a polícia, velho Vamos ganhar essa merda logo Não meira não é passar a área de marcha, né? Você é preso, meu irmão O problema é que nessa área de Silberton tem muita polícia, mano, muita, muita polícia É o mano darão em ação, né, mano? Porra, não pegamos os caras, velho Porra, não pegamos os caras, velho Oh, mas só por assim Quase que eu me caguei aqui, velho Por enquanto tá tudo safe Sai de mim Porra, vocês são insuportáveis, cara Eu tô quebrando a porra da cidade inteira E vocês, tipo, mano, não tomam dano, porra Isso é um absurdo Ai, eu errei Ah, caralho, eu sou um lixo também, né, mano? Pelo amor de Deus, velho Puta que pariu, cara Porra, não é possível que não acertou ninguém agora Puta que pariu, agora vieram os federais Ah, seu cobertor ainda está acertando Eu vou ver outros canais, mas parece que eles estão apenas um minuto atrás É isso, guys Mais um território tomado, né Agora em Silverton, primeiro, né 73% No próximo vídeo a gente já vai vir pra esse aqui do lado Que a gente vai ter um sprint, um circuito e um speed trap Depois, no próximo vídeo, a gente já tem o primeiro canyon, né Que se eu não me engano é contra a End Isso mesmo, é contra a End Drift e circuito No próximo canyon, sprint e checkpoint Aqui é contra o Kenji Aqui embaixo, speed trap, canyon e checkpoint Aqui contra o Wolf E aqui Um sprint, um circuito e um sprint pra fechar, beleza Aí a gente chega no último território Onde a gente faz um checkpoint e um speed trap E enfrenta o Mano Darião Beleza? Rapaziada, obrigado por terem assistido Espero vocês no próximo vídeo Tamo junto Não esquece seu like Se inscreve aqui no canal pra fortalecer E é nóis, mano Um forte abraço Fiquem bem E eu fui Até mais